Me escolheste, foste até mim na escuridão Me buscaste quando eu não imaginava o que planejava para mim Trocaste minhas vestes sujas por vestes limpas Me coroaste com o óleo da rução E o espírito da transformação Pra mostrar a este mundo que existe salvação Me usa Fui separado para te servir Do santuário jamais vou sair Me aliei E contigo para sempre viverei Raça eleita Nação santa sacerdócio real Um povo exclusivo e separado Somente para servir Do atro ao altar Ao grande Trocaste Trocaste Minhas vestes sujas por vestes limpas Trocaste Coroaste com o óleo da rução E o espírito da transformação E o espírito da transformação Do atro ao altar Trocaste Coroaste com o óleo da cruz E o espírito da cruz E o espírito da cruz real um povo exclusivo e separado do atro ao altar ao grande rei do atro ao grande rei do atro ao grande rei do atro ao grande rei